Música Verendas irmãs, esposas de nosso senhor Apesar das senhoras do apostolado, perdão, da associação de Santa Teresinha Do Menino Jesus e da Sagrada Face Meus amados irmãos, a você também que nos ouve na sua casa ou pela internet Esse vigésimo domingo, nós somos convidados a meditar um pouco sobre esse relato que acabamos de ouvir Que aconteceu em Cafarnaum Vamos lembrar um pouquinho que em Cafarnaum havia um oficial do rei Cujo filho estava doente, estava para morrer E Jesus, vindo da Judéia para a Galiléia E esse homem sabendo, o pai desse menino sabendo que Jesus iria passar por ali Ele foi ao encontro de Jesus Colocou-se por terra, se prostrou, se ajoelhou e fez um pedido Senhor, o meu filho está doente, vai morrer O senhor não poderia vir na minha casa e curar o meu filho E Jesus, interessante, olha, Jesus ele prova a fé daquele homem Como prova a nossa fé E diz, se vocês não virem milagres, se vocês não virem prodígios, vocês não acreditam Como que colocando um pouquinho de lado o pedido daquele homem Mas olha, nosso senhor, ele com sabedoria Ele faz nos ir além Ele nos provoca para que nós tenhamos Passemos de fé em fé E sejamos homens e mulheres de fé mais madura E aquele homem, então, insiste no pedido Senhor, o meu filho morre Se o senhor não vir na minha casa Senhor, desce Antes que o meu filho morra E nosso senhor disse, então, para ele Vendo a fé daquele homem, a insistência, a perseverança Jesus diz, vai O teu filho vive Mas essa frase Ainda é uma aprovação Porque Jesus não foi a casa Do homem Como nas outras vezes, não é? Por exemplo, quando Aquele servo do centurião pede E ele diz, eu irei e vou curar Mas É interessante que Que nosso senhor aqui não faz isso Nosso senhor, mais uma vez, prova a fé daquele homem E aquele homem acredita Diz o evangelista São João O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu Partiu para onde? Para a sua casa E durante o caminho As pessoas que presenciaram o milagre A cura instantânea daquele menino Daquele jovem Voltam para dizer àquele homem Que ia em direção à sua casa Que o menino já estava são Então, é um milagre, né? É uma cura instantânea Uma graça que nosso senhor deu E ele constata ainda a hora do milagre São João fala que era pela sétima hora Mais ou menos umas duas horas da tarde E a última frase do evangelista Ela é Muito importante para nós Diz assim E ele acreditou E toda a sua casa Olha que bonito Quando nós temos fé Quando nós perseveramos Quando nós Temos um coração grande Temos confiança E nós perseveramos No pedido Na oração A vida inteira Isso aqui não é um momento É a vida inteira Que nós temos que Que fazer esse gesto De perseverar De insistir com Deus De pedir De como que brigar com Deus Pedindo a Deus Nosso Senhor Que nos atenda E é claro que Nosso Senhor Prova a nossa fé Mas aquele que persevera Consegue Então Lições do evangelho de hoje A primeira A perseverança na oração Perseverança Segundo Deus vai provar A nossa fé Muitas vezes Nós começamos a rezar Fazemos um pedido E não vendo o resultado A gente esmorece Faltou-nos Uma qualidade Sine qua non Uma qualidade Sem a qual Nós não vamos A ser atendidos Por Deus Que é a perseverança Na oração Temos que insistir Temos que perseverar O resultado E a consequência O milagre E mais Não só o milagre Para o menino Para o filho Daquela pessoa Mas para toda a família Quando nós acreditamos E se nós tivéssemos Uma fé maior Se nós tivéssemos Uma confiança Mais robusta Quando nós pedimos Quando nós rezamos A nossa família Também será Agraciada Não só o nosso pedido Será atendido Como todos os nossos Serão beneficiados Por isso Sejamos homens E mulheres de fé De confiança Cega em nosso Senhor Confiança cega Fé cega Em nosso Senhor Um exemplo disso De confiança Foi Santa Teresinha Do menino Jesus A santa que nós celebramos Na forma extraordinária No dia de amanhã Vamos um pouquinho Ver rapidamente Sobre Sobre esta santa Veja aqui Santa Teresinha Do menino Jesus Tereza Martã Nasceu em Alençon Em 1873 E veio a falecer Em 1897 Portanto Uma jovem Que viveu 24 anos de vida 24 anos E 9 meses De existência Tão jovem Mas tão santa Filha De um casal Chamado Luiz Martã E Zélia Guerrã É interessante Que eles foram canonizados No ano passado Portanto É filha de santos São Luiz Martã E Santa Zélia Guerrã Tiveram 9 filhos 4 vieram a falecer logo E 5 5 filhas vivas Que se tornaram religiosas Todas as filhas Se consagraram a Deus Com 15 anos Santa Teresinha Pede licença Para o Papa Leão XIII E consegue A permissão Para entrar no Carmelo Com 15 anos De vida Ela vai viver Ali no Carmelo De Lisier Os 9 anos Até a sua morte Ela viveu 9 anos Em 9 anos Santa Teresinha Se santificou Se tornou uma santa O que brilha Em Santa Teresinha É a sua espiritualidade Que nós chamamos De infância espiritual Ou seja Trocando por miúdos O que é infância espiritual É procurar fazer As pequenas coisas Com um grande amor É fazer as coisas simples Mas de uma maneira Não simples De uma maneira extraordinária É se santificar Com as virtudes pequenas Fazendo tudo Por amor a Deus No dizer do Evangelho Fazendo eco Aquela frase de Jesus Que era preciso Se tornar como criança É preciso Então fazer Fazer-se pequeno Como criança Essa espiritualidade Da infância espiritual É interessante Que ela Que já debilitada Pela doença No Carmelo Santa Teresinha Não rejeitava Qualquer sacrifício Ela dizia Eu continuo A jogar para Jesus Flores De pequenos sacrifícios Os pequenos sacrifícios Que vinham a ela Que ela não buscava Por causa da doença Por causa das dificuldades Da vida religiosa Ela oferecia Como flores A nosso Senhor E ela ainda escreve Conforme o convite Do Evangelho Que se faz Pequeno Que o Evangelho Nos convida A fazer-se pequeno Como criança Ela dizia assim Abre aspas Eu havia me oferecido A Jesus menino Como um brinquedo E lhe havia dito Que se servisse de mim Não como uma coisa De luxo Que as crianças Se contentam em guardar Mas como uma pequena bola Sem valor Que ele pudesse jogar Na terra Empurrar com os pés Deixar em um canto Ou também Ou também apertar Contra o coração Quando isso lhe agradasse Numa palavra Queria divertir O menino Jesus E abandonar-me Aos seus caprichos infantis Então olha a espiritualidade A profundidade Dessa alma Toda absorta Toda entregue A nosso Senhor Conhecido aquele fato De que Santa Teresinha Ela No Carmelo Tinha uma irmã Com que todos tinham Dificuldade de convivência Um gênio muito difícil E ela Procurou se santificar E ter mais caridade Com essa irmã E ela dizia assim Abre aspas Há na comunidade Uma irmã Que tem o talento De me desagradar Em todas as coisas Os seus modos As suas palavras O seu caráter Eram-me muito desagradáveis No entanto É uma santa religiosa Que deve ser muito agradável Ao bom Deus Olha como é que Deus Como é que os santos Pensam bem Dos outros Mesmo quando Não são tão agradáveis A nós Dizia ela Assim Não querendo ceder A antipatia natural Que sentia Disse a mim própria Que a caridade Não devia ser composta Por sentimentos Mas por obras Decidi então Fazer por essa irmã Aquilo que faria Pela pessoa Que mais amasse Cada vez que a encontrava Rezava ao Senhor Por ela Oferecendo-lhe Todas as suas virtudes E méritos Sentia que isso Agradava a Jesus Pois não existia Pois não existe Artista Que não goste De receber louvores Pelas suas obras E Jesus O artista das almas Fica feliz Quando não nos detemos No exterior Mas penetrando Até o santuário íntimo Que ele escolheu Para morar Admiramos a sua beleza Não me contentava Em rezar muito Pela irmã Que me suscitava Tantos combates Obrigava-me A fazer-lhe Todos os favores Possíveis E quando tinha A tentação De lhe responder De modo desagradável Contentava-me Em lhe fazer O meu sorriso Mais amável E fazia Por desviar A conversa E também Muitas vezes Tendo algumas Relações de trabalho Com essa irmã Quando os embates Eram demasiado violentos Fugia Como um desertor Como ela ignorava Totalmente O que eu sentia Por ela Nunca desconfiou Dos motivos Da minha conduta E continua Persuadida De que o seu caráter Me agrada Um dia No recreio Disse-me mais Ou menos Estas palavras Com um ar Muito contente Pode dizer-me Irmã Tereza Do menino Jesus O que a atrai Tanto em mim Pois de cada vez Que olha para mim Vejo-a sorrir O que me atraia Era Jesus Escondido No fundo Da sua alma Jesus Torna Doces As coisas Mais amargas Dispensa comentários Dispensa comentários Algumas frases Algumas frases Interessantes Também De Santa Terezinha Sobre o amor Ela dizia assim Nada é pequeno Onde o amor é grande Sobre a perseverança Eu não sou sempre fiel Mas nunca desanimo Abandono-me Nos braços De Jesus Sobre o sofrimento Quanto mais intenso É o sofrimento E menos aparece Aos olhos Das criaturas Tanto mais Ele vos faz sorrir Ó meu Deus Senhor Nunca é demais O que sofremos Mas ajudai-nos A tudo suportar Sobre a confiança Em Deus Mesmo que o Senhor Me matasse Eu esperaria Ainda nele Sobre a esperança Amanhã Dizia ela Estaremos no porto Santa Terezinha Era otimista Ela dizia Vejo sempre O lado bom Das coisas A sua confiança Em Nossa Senhora A Santíssima Virgem Transmite muito Bem Os meus recados O amor Ousado A Nossa Senhora Que ela tinha A Santíssima Virgem Dizia ela Não tem Uma Santíssima Virgem Para amar Por isso É menos feliz Do que todos nós Uma travessura Se os anjos Varressem o céu A poeira Seria feita De diamantes E uma dificuldade Que nos consola Quando penso O quanto foi difícil Em toda a minha vida Rezar o terço Vejam Os santos Principalmente Santa Terezinha Nos consola Porque é muito parecida Conosco No sentido De que é uma alma Que também via Defeitos em si Mas que amava Muito intensamente A Nosso Senhor E confiava Como uma criança Por isso Se tornou uma santa Apenas com 24 anos E nós temos tantos anos E ainda estamos aqui Portanto Santifiquemo-nos Mas que seja De conforto De encorajamento Olhando para A vida da santa Santa Terezinha Que a sua vida Se sirva De encorajamento Para todos nós Eu termino Com um poema Composto por ela O meu canto de hoje Ela dizia assim Minha vida É um instante Um rápido segundo Um dia só Que passa E amanhã Estará ausente Só tenho Para amar-te Ó meu Deus Neste mundo O momento presente Como te amo Jesus Por ti Minha alma Anseia Sejas Meu doce Apoio Por um dia Somente Reina em meu coração Teu sorriso Incendeia Agora no presente Que me importa Senhor Se no futuro A sombra Rezar pelo amanhã Minha alma Não consente Guarda meu coração Puro Cobre-me com tua sombra Agora no presente Se penso no amanhã Temo o ser inconstante Vejo nascer em meu coração A tristeza E o enfado Eu quero Deus meu O sofrimento A prova torturante Agora no presente Devo ver-te em breve Não temo mais Não temo mais a noite Em ameaça A presente Véu Agora no presente Agora no presente Anjo da minha guarda Cobre-me com tuas asas Clareia com teus fogos A estrada que sigo Vem dirigir meu passo E auxiliar-me Te peço Agora no presente Quero ver-te sem véu Senhor Sem nuvem Sua Ainda exilada Longe de ti Languesso Não me escondas Meu Deus Tua amável face Agora no presente Já voarei ao céu Para que aí profira Os meus louvores a ti No dia sem poente Quando então cantarei Em Angélica Lira O eterno presente